Polícia Técnico-Científica no local, várias viaturas da Rotam. Aqui na rua 71, no setor central, abaixo da Paranaíba, atrás do Hospital dos Acidentados, próxima à Praça da Cirrose, uma praça conhecida por esse nome por ter muitos barzinhos, ou pelo menos tinham muitos antigamente. Mas agora virou um local, pelo que os vizinhos relatam aqui, de muita gente usando drogas. E ali, onde as viaturas estão, existe uma pensão, como se fosse um cortiço, várias kitnets, vários quartos para alugar. E os vizinhos aqui contam que ali sempre tem problema. E hoje, por volta das 10 da manhã, ouviu-se alguns tiros aqui. Depois barulho de sirene, várias viaturas chegando. E no local, um homem foi morto. Informações preliminares dão conta de que ele teria entrado em confronto com a polícia. Ele teria várias passagens, inclusive, seria ligado a uma facção criminosa. No local, a polícia encontrou armas de fogo e também uma balança de precisão. Aquele local seria uma boca de fumo, onde reúne-se pessoas, tanto para usar droga, como também para comprar. Nós aqui, como vizinhos, não temos sossego deles, não. É tráfico dia e noite. E já teve muita denúncia em cima disso. E agora eles estão vendo o que está acontecendo. Tem muitos anos que isso vem ocorrendo aqui. E é sempre lá no imóvel deles. E é sempre lá no imóvel deles.